salve nação xbox aqui o cujo mais uma vez e bem vindo a tudo xbox notícia de hoje e antes de a gente começa a mandar um salve hoje para a galera vamos lá para o primeiro o primeiro é diego silveira salve depois temos manel manuel gamer um dogas rd oliveira william gads rambam josé tiago biel vlog marcelo perfume presentes o senhorito alisson não é alisson não é alisson mesmo dread lord e por último alex dida exceção salve de hoje vamos para as notícias ea primeira notícia hoje dia sete dos seis de 2017 temos uma nova atualização para os membros previo alfa naqueles que recebeu o primeiro lote receberam atualização para a correção de áudio bugs do gráfico do minecraft e adicionamento do modo co-op streaming no mix através do console não é pelo site o site já tá faz tempo mas agora pelo console está liberado também só para os assinantes alfa o minecraft terá um novo capítulo da história isso mesmo como se fosse o episódio 2 né ou a segunda temporada melhor dizendo e chegará dia 11 de julho o novo jogo está chegando para o xbox trade bugger é um jogo que se passa em 1930 e poderá ser jogado de um até quatro pessoas ao mesmo tempo o link desse vídeo vai estar na descrição do vídeo o microsoft tem liberado vários teses aí mostrando o verdadeiro poder de dois corpos e algum deles estão trazendo aí alguns easter eggs como nesse aqui traz aqui ó 6 é maior que 4 que seguiu 6 teraflops é maior que 4 teraflops e também temos uma outra mostrando a data de lançamento do escorpio então fica ligado aí que esses pequenos 3 pode trazer algumas coisas importantes e tá aí confirmado assassino que se chamar origens e passará no egito esse card foi tirado a foto numa loja confirmando o novo assassino o bisoft libera a primeira foto de star wars battlefield 2 esse mapa que provavelmente onde terá provavelmente onde será um dos mapas do jogo e temos aí um registro de um novo splinter cell será isso mesmo aí tivemos um novo registro da marca do splinter cell quem sabe não teremos um jogo em 3 do splinter cell é isso aí as notícias de hoje espero que tenham gostado se gostou desse o dedo no like compartilhe o vídeo se você ainda não inscrito se inscreve aqui clique no botão no sininho para receber as notícias em primeira mão e aí não esquece de seguir a gente irá no no mixer mixer.com barra tudo xbox quase tudo dia tô lá em live faz jogando algum joguinho então acessa lá e aqui é o cojona que forte abraço tchau fui e aí e aí e aí e aí e aí